Costuma-se dizer que a cultura é a alma de um povo, mas se não corporificarmos a ideia da cultura nas políticas públicas, no orçamento público, na garantia do acompanhamento dos interesses regionais, na economia da cultura, nós não conseguiremos perpassar o espírito cultural tão necessário para a completude da cidadania. Eu estou muito honrada de ter sido eleita pela segunda vez presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Agradeço ao meu partido, agradeço especialmente ao meu líder, Renildo Calheiros, ao presidente da Câmara, Artulira. E sem dúvida alguma, digo que naquele colegiado, com Benedita da Silva, com Jandira Feghali, com Áurea Carolina, com Maria do Rosário e com muitos outros deputados e deputadas que são absolutamente incorporados a luta da cultura, trataremos de solucionar as pendências da Lei Aldir Blanc, a revitalização dos pontos de cultura no Brasil, uma melhora no orçamento público destinado à cultura em nosso país e, sem dúvida, seremos um ponto de apoio para a divulgação e promoção da cultura de todas as regiões do país, recebendo suprapartidariamente de deputados e deputadas da nossa comissão essas orientações e solicitações. A Comissão de Cultura vai trabalhar muito e vai receber as suas opiniões.